O Pelo Mundo tem o apoio de Farmapop e Vero. Viajando pelo mundo, desta vez lá no Caribe, em Aruba, Curaçao e Bonner. As ilhas ABC são países constituintes dentro da Holanda. Bonner, a capital Kralendich, o idioma holandês, espanhol, inglês e papiamento. Papiamento é uma mistura de inglês com espanhol. Desde 2010 tem seu próprio governador, população 20 mil habitantes. O Paraíso dos Mergulhadores, Divers Paradise, água límpida e mais de 400 espécies de vida marinha. Curaçao, capital Willemstad, população 158 mil habitantes. Uma ilha maior, vilas holandesas, ruas estreitas, muito colorido, mais de 38 praias. E a principal atividade econômica, adivinha, o turismo. Qualquer semelhança com Amsterdam, que é a capital da Holanda, é proposital. Tula foi o escravo que iniciou a Revolução em 1795 para a libertação dos escravos. E aí vem Aruba, também uma ilha grande, 116 mil habitantes. Capital, Orangestad. Muitas lojas de joias. Aliás, em todas essas ilhas do Caribe tem muitas lojas de joias por causa dos impostos. Praias de areias finas, brancas. Simplesmente Caribe. Aruba, uma ilha feliz. One Happy Island. As praias do Nordeste Brasileiro, praias e ilhas do Caribe, tudo de bom para férias, para aventuras. Imagine seu itinerário. Sonhe sua viagem. Visualize sua aventura com detalhes. Porque tudo começa na mente. E depois, levante cedo para executar este plano. Estas são as viagens em uma missão de muitos anos para explorar novos destinos, culturas, geografias e audaciosamente ir onde nunca estive antes. Continuamos a viajar na próxima semana, neste mesmo canal, no horário que você escolher, com mais um Pelo Mundo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho